Olá, na quinta-feira, dia 18 de abril, aconteceu o terceiro encontro do ciclo de conferências Biota FAPESP Educação. O tema de hoje foi o bioma Pantanal. O professor Arnildo Potti falou sobre a origem, a evolução e a diversidade da vegetação do bioma, destacando os contrastes fitogeográficos resultantes das suas interações com a Amazônia, o Cerrado e encraves da Mata Atlântica. Isso aqui é um recôndito entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e Bolívia. É o fim do mundo, ou o começo, depende do ponto de vista. Esse é o padrão mais conhecido pelas pessoas de paisagem do Pantanal. Mas a maior parte do Pantanal não tem água permanente, não tem lagoas e nem cordilheiras. Para conhecer um pouco, teria que andar para ver vários pontos de vista, de imagem de satélite, de avião, a cavalo, de carro, a pé, de joelhos, e mergulhar ou cavar também. Isso aqui eu diria que é um... se eu fosse escolher uma fotografia do que é o Pantanal, eu escolheria essa. Então, quem são as espécies lá? São sobreviventes a todos esses extremos. O professor Valfrido Moraes Thomas falou sobre a fauna do Pantanal, ressaltando o fato de haverem poucas espécies endêmicas na região. Ele destacou também a necessidade de integrar o bioma às nascentes dos rios que o alimentam, na parte alta das cabeceiras, mudando a unidade de gestão do Pantanal para a bacia hidrográfica do Alto Paraguai. O Pantanal, na verdade, é uma planície inundável que no Brasil ocupa cerca de 140 mil quilômetros quadrados, que dá mais ou menos dois terços do estado de São Paulo, ou seja, uma área bastante grande. E a hidrologia é determinada pelo rio Paraguai e seus afluentes, que inundam, como a Anildo mostrou bastante bem em várias fotos, mas todos esses rios nascem nos planaltos que são circundantes ao Pantanal. Isso tem uma série de implicações quando a gente fala de impacto ambiental, que as coisas que são feitas no planalto vão afetar o Pantanal de uma forma muito rápida. Você nunca vai conseguir conservar Pantanal se não olhar com cuidado o que está sendo feito lá fora. Difícil falar de uma fauna pantaneira puramente pantaneira, não existe. Tirando alguns peixes, algumas coisas assim, mas no geral, fauna de vertebrado, colonizadores de fora. O que marca o Pantanal é a abundância de população. O ambiente inundável e com essa sazonalidade, ele é altamente produtivo em termos de produtividade primária e secundária, e aí vai, isso suporta uma abundância de fauna. Então, toda vez que vocês veem uma foto do Pantanal, por exemplo, foto de aves, milhares de garças, centenas de tuiuius, com peixe a mesma coisa, com mamíferos, boa parte dos mamíferos a mesma coisa. O Pantanal é o grande reduto de muitas espécies ameaçadas, como cervo, onça-pintada, ariranha. No Pantanal, a pecuária, que eu queria falar um pouquinho mais, porque ela é a atividade que é sistêmica no Pantanal inteiro, então ela é a que realmente pode ter algum impacto de escala regional. Até agora, não tem nenhuma espécie que a gente pode dizer, essa espécie foi chegada, foi para a lista de ameaçado, está à beira de ameaça por causa da pecuária. Como o Ardildo falou, o boi pode ter entrado e ocupado o nicho da megafauna extinta, há 12 mil anos atrás, como aqueles cavalos, aqueles herbívoros de grande porte. São pastagens de excelente qualidade, com alta teor de proteína, alta digestibilidade, tudo tem de bom, muito melhor que a tal da braquiária. Só que o que nós estamos vendo é isso agora. Está havendo uma tendência de intensificação, de você plantar pastos cultivados com braquiária, uma paisagem que era complexa, ela vai ficando mais uniformizada. É óbvio que você perde a complexidade da paisagem, você está perdendo diversidade biológica. Então, o que se faz com o Pantanal? Como é que nós vamos manejar uma savana dessa com boa em cima e unidade de conservação a mesma coisa? Eliminando o fogo com boa parte das áreas protegidas fazem. A nossa reserva foi um experimento extremamente importante, porque, como o Arnildo falou, a gente entendeu o que é você separar, tirar o gado e cercar uma área numa savana, como o Pantanal é uma savana, inundável, mas é uma savana, e eliminar o fogo lá de dentro. Se eliminando o fogo, eliminando o gado, quando vem um incêndio, torra tudo que tiver até uma profundidade grande no solo. A gente está investindo muito lá no Embrapa, Pantanal, com essa estratégia de remuneração, desinoneração, certificação e práticas adequadas para a gestão de fazendas que conservam a paisagem. Esses caras têm que ser premiados de uma forma que compense o fato deles não estarem intensificando a produção através de implantar pastagem em escala maior. Então, alguém tem que pagar para quem está conservando o Pantanal. Esse é o nosso ponto de vista. O professor José Sabino falou sobre as principais ameaças à conservação do bioma, dando ênfase à ocupação e ao uso desordenado da terra. Essas ameaças não estão restritas à própria planície pantaneira, mas sim sob forte influência das serras que circundam esse bioma. Essa foto, para mim, é muito emblemática desse tipo de ocupação. São as nascentes do Paraguai na parte mais alta do sistema, mostrando, então, o tipo de ocupação. Isso aqui, certamente, é uma área de recarga de água. E a soja chegando às margens, realmente, dos ambientes, mostrando que não houve nenhum regramento, nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de zelo. E essa ocupação desordenada gerou, então, muitos impactos, e talvez o mais emblemático de todos eles, o mais dramático também, é a do leque aluvial do rio Taquari, que é, então, uma planície na região central, e que o rio passou por um processo geológico chamado de arrombados. Essa área está perenemente submersa, e isso inviabilizou, gerou uma série de problemas, quebrando esse ciclo de inundações, e gerou, então, várias modificações nos processos vitais, com diversidade e riqueza de espécies sendo alteradas, sejam elas animais ou vegetais. E, basicamente, tendo repercussões de ordem econômica nas duas principais atividades do Pantanal. A pecuária, que permitiu, inclusive, a ocupação, mas tem também a pesca, e ela é direcionada para mais ou menos das 270 espécies de peixes do Pantanal, perto de 20 são espécies mais focais, mais alvo, por causa do tamanho, sabor de carne, cultura regional. E aí uma pergunta, será a pesca no Pantanal uma atividade sustentável? Que tipo de impacto ela causa? Um dos grandes impactos hoje que cercam e ameaçam a integridade do bioma Pantanal é a construção desse conjunto de hidrelétricas. É muito provável que impacte a hidrologia e o próprio funcionamento dos sistemas de recarga e de fluidez de águas para o sistema planalto, planície. Um caso clássico desses, que a gente pode listar aqui, é a migração reprodutiva dos peixes, conhecida como piracema. No período que antecede as chuvas intensas do verão, os peixes começam a se arregimentar, vão se agrupando, e em grupos grandes, nadam em direção às cabeceiras. Se você tem essas cabeceiras interrompidas por um processo ou por um obstáculo físico, como o de uma hidrelétrica, esse processo é perdido. O Brasil, ainda diante da nossa mega diversidade biológica, a gente é muito acanhado. A Costa Rica recebe três vezes mais turistas que o Brasil. Isso não é só para ecoturismo, no âmbito geral. Em maio, o tema será o cerrado. Até lá! Legenda Adriana Zanotto